Se envolve quem quer, tá? Não é obrigado não, mas se envolver já sabe, a tropa é isso, isso é o body na caixa d'água Aê querida, seja bem-vinda, frouse, se diverte, tchuca, faz aquilo que você sabe fazer de melhor Balança a raba gostosa, se acaba querida, se diverte, aê concorrência, é melhor tomar de pirona Porque se não tomar vai ficar com dor de cabeça, essa tá de verdade, caramba Mais uma nova, não adianta copiar, porque o Alaceneca é o cria, é o cria que vocês copiam Uma desce, a outra sobe, o toque cá na moral Sou canibal, 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 que arrebenta toda a bunda no sexo anal Sou canibal, 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 que arrebenta toda a bunda no sexo anal Sou canibal, sou canibal, que arrebenta toda a bunda Olha, sou canibal, sou canibal, que arrebenta toda a bunda no sexo anal Sou canibal, 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 que arrebenta toda a bunda no sexo anal Uga, uga, pirei canibal Olha eu sou canibal, sou canibal, cai bem toda a bunda do sex anal Uma desse a outra sobe, outra gica namorou Uga, uga, pirei canibal Mais uma nova, não adianta copiar Porque o Alaceneca é o cria, é o cria que vocês copiam Uma desse a outra sobe, outra gica namorou Sou canibal, 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 cai bem toda a bunda do sex anal Olha eu sou canibal, sou canibal, cai bem toda a bunda do sex anal Uga, uga, pirei canibal Uga, uga, pire canibal Olha eu sou canibal, sou canibal, cai bem toda a bunda do sexo anau Uma dessa outra sobe, outra gica na moral Gica na moral Gica na moral Uga, uga, pire canibal Uga, uga, pire canibal